Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank e nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito dos cartões de crédito do Banco Itaú que fizeram uma alteração significativa na cobrança do valor da sua anuidade eu quero destacar aqui logo de antemão que é o seguinte o Banco Itaú não foi o único banco a fazer essa alteração na cobrança da anuidade de alguns dos seus cartões de crédito vale destacar que recentemente eu coloquei um vídeo aqui no canal inclusive tem uma postagem no site do canal em que eu explico em detalhes a respeito da alteração da cobrança do valor do valor da anuidade dos cartões de crédito do Banco Bradesco assim como o Banco Bradesco Banco Itaú recentemente fez algumas alterações por esse motivo eu recomendo se você é cliente tanto do Bradesco como do Banco Itaú que você dá uma verificada na fatura do seu cartão de crédito Bradesco Itaú para ver se a anuidade que você está pagando ainda permanece a mesma ou se o seu cartão de crédito crédito já foi alterado os cartões de crédito que tiveram anuidade alterada foi o cartão de crédito azul Gold que antes tinha uma anuidade de 438 reais passou para 504 reais outro cartão de crédito que teve a sua anuidade alterada foi o azul Platinum que tinha uma anuidade de 616 reais ao ano passou para 708 reais outro cartão que teve anuidade alterada Latam Pass Gold que tinha anuidade de 438 reais passou para 504 reais o Latam Pass Platinum também tinha uma anuidade de 616 reais passou para uma anuidade de 708 reais ao ano o cartão de crédito o cartão de crédito personalite Black tinha uma anuidade de 996 reais passou para uma anuidade de 1056 reais personalite Signature tinha uma anuidade de 636 reais passou para uma anuidade de 678 reais vale destacar que todos esses valores de anuidade como vocês podem observar são valores de anuidade calculados ao ano ou seja esse é o montante que você pagará por cada um desses cartões de crédito no decorrer de um ano então pessoal é o seguinte se você possui algum desses cartões de crédito aqui é bom que você dê uma verificada na fatura dos seus cartões de crédito até mesmo se você é cliente do banco Bradesco como mencionei no início do vídeo você também deu uma verificada pois tanto Bradesco como o Banco Itaú recentemente fizeram alterações nos seus cartões de crédito no valor que é cobrado da anuidade Banco Itaú tem diversos cartões sem anuidade porém ele ainda continua com diversos outros cartões de crédito cobrando anuidade e muitas pessoas têm esses cartões de crédito assim como o Banco Bradesco a sua grande maioria para não dizer todos os cartões de crédito tem cobrança de anuidade fica de olho para ver aí se ainda compensa devido aí os benefícios que são oferecidos e também a quantidade de uso que você faz desses cartões de crédito se ainda continua valendo a pena vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui no nosso canal eu peço para que você inscreva-se para para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou